Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Diante da violência, Arquidioces de Belém e Comissão Justiça e Paz realizam coletiva de imprensa. Está valendo o reajuste no preço do gar de cozinha. E na reportagem sobre tradições juninas, vamos conferir as músicas que marcam o período junino. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a violência em Belém. Hoje é quinta-feira, 8 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Mais de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Pará. Dona Maria Auxiliadora olha para a foto do neto com saudade e dor. O Eduardo tinha 16 anos quando foi morto em uma chacina no bairro da Terra Firme, em Belém. Ela conta que o adolescente tinha ido buscar a filha da namorada a poucas quadras dali. E guarda a recordação dos últimos momentos de vida do neto. Colocou a blusa aqui, aí saiu, vestiu uma calça por cima da bermuda que eles tinham chegando, uma calça daquelas que dormem, que eu tenho até hoje a calça, né? Colocou aqui e saiu. Justiça jogou aqui na costa dela e saiu abraçando, beijado. Quando eles dobraram aqui, tem uma escolinha bem aqui, que eles dobraram, aí chega um monte de moto. E eu estava, nesse momento, eu estava lá em cima, ali naquele canto lá. E quando eu vi as motos, aí aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe os nervosos, assim, de ver aquele monte de gente correndo, aquela agonia, assim, parece que foi um filme de terror, mano, tanta gente correndo, aquelas pessoas, um monte de moto aí, eles tudo encapuçados, né, com as armas, tudo aí. Quando eu desci, que eu abri, abri a porta, saí correndo, quando chega ali, eu desmaio. Quando eu a levantei, a moça vinha, que era a namorada dele, vinha com a mão no rosto, né? Só que ela não falou, ela estava em pano, assim, em choque. Aí eu segurei, assim, nela e disse assim, o que foi que aconteceu com o Eduardo? Por favor, me fala o que aconteceu com ele. Ela não me respondeu nada, ficou. E aí, eu fui para lá, quando eu cheguei, meu nome estava morto. A morte de Eduardo Galúcio Chaves foi uma das 11 da fatídica noite do dia 4 e madrugada do dia 5 de novembro de 2014. A primeira foi a do Cabo Antônio Figueiredo, conhecido como PET. Após a morte do policial, mais 10 pessoas foram assassinadas. A polícia prendeu sete pessoas e abriu inquérito contra nove policiais. No mês passado, o ex-policial militar Tacílio Queiroz foi condenado a 29 anos de prisão por formação de milícia privada e pela morte de Eduardo. A chacina e a morte de policiais trouxeram a investigação sobre a existência de milícias no Pará. Em janeiro de 2017, após a morte de um policial militar, 27 pessoas foram mortas em menos de 24 horas. Hoje as vítimas estão aumentando o número de homicídios e as vítimas estão chegando também no sistema de segurança. As mortes policiais são mortes que precisam ser muito bem analisadas, precisam ser bem investigadas, até porque ocorrem algumas associações às mortes de policial como uma espécie de revide. Então não é justo que se identifique, se culpe um determinado policial sem saber o que ocorreu. Mas é fundamental que a polícia investigue claramente para que não pare nenhuma dúvida. Porque não pode ter dúvidas de que está se ocorrendo esse tipo de situação violenta de ambos os lados, muitas mortes de um lado e de outro, e isso pode estar relacionado a uma ação de revide. Então a polícia tem que ter uma atuação muito ágil para investigar e punir os culpados em relação a essas mortes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará já registrou nos quatro primeiros meses de 2017, 442 homicídios na região metropolitana de Belém. Em 2016, em todo o estado, foram registrados 3.650 homicídios. Na Grande Belém, esse número foi de 1.406, sendo que cerca de 30% das mortes foram motivadas por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. Para o Observatório Social de Belém, o aumento no número de casos está ligado ao mau funcionamento de políticas públicas. O Observatório é a entidade apartidária que acompanha os serviços públicos, especificamente no município. E quando os serviços públicos não vão bem, como a escola, como o saneamento, como o transporte e como toda a teia de assistência social e econômica que o estado deve ter, naturalmente essa violência tende a explodir. E nós estamos vivendo em uma cidade muito excludente e, certamente, se não houver uma mudança, uma cultura de cooperação, a gente não vai conseguir superar esse problema. No bairro da Terra Firme, onde Dona Auxiliadora mora há 50 anos, a sensação de insegurança é cada vez maior. Nós saímos de casa, mas não sabemos se vamos voltar para o nosso lar. Onde a gente vai, eu peço muito para Deus, que Deus me proteja e guarde a minha família, não só eu, mas todos, porque não é só comigo. Muitas famílias estão sendo cefadas. É muito triste, né? Porque eu moro aqui há mais de 50 anos e é um bairro que aqui tem tudo, tem feira, tem tudo. Foi a primeira vez que aconteceu comigo e eu não quero que nunca mais aconteça, né? Que é uma coisa assim que eu fico muito abalada. A Segup informou que trabalha para reduzir a criminalidade através de táticas ostensivas. Para o observatório também é necessária uma política de valorização da polícia. Hoje os policiais trabalham em condições desumanas, em situações muito difíceis e sozinhos, eles não vão conseguir resolver essa onda de violência. A população ainda está pedindo muita polícia, mas não é a polícia que vai resolver o problema da criança fora da escola, a pobreza, as pessoas em situação de rua utilizando drogas. Então a gente defende que o Estado utilize o programa de redução à criminalidade envolvendo a comunidade. Ou seja, o número de homicídios, ele precisa ser uma meta não da polícia, mas uma meta da própria sociedade. Sociedade e polícia trabalhando juntos, certamente a gente vai conseguir um resultado muito melhor do que estamos tendo. Eduardo é lembrado pelos familiares e amigos como um rapaz estudioso, responsável e querido por todos, que tinha o sonho de um dia também ser um policial. Muito triste de perder um antes querido, como é o meu neto, tinha 16 anos e ele tinha tudo para ser feliz. O sonho dele era para ser policial. O sonho dele, ele queria ser da marinha ou militar. E ainda falando sobre segurança, os rodoviários que atuam nos ônibus da linha Icoraci Centro, no distrito de Belém, decidiram não sair com os veículos da garagem nesta quarta-feira após um novo assalto. E de acordo com as vítimas, por volta das 6 horas da manhã, dois homens se passaram por passageiros, entraram no ônibus e logo anunciaram o assalto. Eles renderam o motorista e ainda assediaram sexualmente uma cobradora. O sindicato dos rodoviários de Belém afirma que esse não foi o primeiro assalto a ônibus à linha em 2017. O sindicato da categoria quer que o final da linha Icoraci Centro seja transferido para outro local por causa da falta de segurança. A Comissão Justiça e Paz e a Arquidiocese de Belém realizaram na manhã de hoje uma coletiva de imprensa para falar sobre os casos de violência que acontecem na capital paraense. O aumento da violência no Pará tem assustado a população. Números divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que no ranking das 30 cidades mais violentas do país, o estado possui quatro, sendo Altamira a mais violenta de todo o Brasil. Além do município, Marabá ocupa a 11ª posição do ranking. Na região metropolitana de Belém, ainda aparecem Marituba e Ananindewa. E na capital, a situação não é diferente. Desde o início do ano, Belém já registrou quatro chacinas, com a morte de 45 pessoas. Preocupados, membros de entidades de defesa dos direitos humanos se manifestaram em uma coletiva à imprensa. Nós defendemos a pessoa, a dignidade, a vida, a dignidade humana. A SDDH ou qualquer outro defensor de direitos humanos não defende a prática das pessoas, mas o ser humano, a vida, o direito do contraditório. Se errou, ele tem que ser punido pela justiça, pela lei e não ser punido arbitrariamente por mão armada, por grupos armados que têm os seus interesses particulares e pessoais. Os números revelam que 93% das vítimas são negros que vivem nas periferias. Aquela questão histórica de que o negro foi subjugado, foi marginalizado historicamente. Então, a partir do princípio que eles têm um Estado que tem garantido, tem promovido políticas públicas que atendem a uma parcela que sempre foi privilegiada da população, logo, as maiores vítimas que são os marginalizados, que são as pessoas que estão na periferia, são negros. E a gente tem hoje esse perfil de morte no Brasil, que quem tem morrido mais em grande número são pessoas negras e jovens da idade de 15 a 29 anos. A violência no Pará também é estudada nas universidades. Desde 2011, este pesquisador faz parte do grupo que monitora as chacinas em Belém. A conclusão é que o fenômeno que a gente denunciou com o grupo de monitoramento da violência letal contra criança e adolescente, que a gente criou em 2011 com todas as entidades de defesa dos direitos humanos do Pará, esse fenômeno só se ampliou. Então, a reação do governo não foi a contento de um problema cuja importância e cuja abrangência, aparentemente, nem as polícias, nem o Poder Judiciário, nem o governo do Estado tomaram realmente a medida certa. Juntas, as entidades prometem tomar providências para cobrar da polícia a investigação dos casos e apoio às vítimas. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese irá além e criará um tribunal para acompanhar as ocorrências. Em novembro, nós vamos fazer um tribunal, um tribunal sobre a violência que ocorre no Estado do Pará, para que a gente possa discutir quem são os responsáveis, quem são os atores envolvidos nessa questão, para que a gente possa melhorar a segurança de todos nós. O que está ocorrendo hoje em Belém é uma situação muito difícil, muito complicada do ponto de vista, inclusive, da vida das pessoas. E na entrevista de hoje, vamos continuar a falar sobre esses números da violência. Padre Bruno Sec, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém, conversa com Caroline Guimarães sobre esse fenômeno que vem trazendo pânico à população. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Um levantamento feito pela Arquidiocese de Belém, através da Comissão de Justiça e Paz, aponta que nos meses de maio e junho aconteceram 110 mortes, mortes violentas com armas de fogo e 60% desse total são de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Diante desse cenário, a Arquidiocese de Belém convocou uma coletiva de imprensa hoje para falar sobre esses números e apontar possíveis soluções. Por isso, aqui ao meu lado está o Padre Bruno Sec, ele que é coordenador da Comissão de Justiça e Paz Arquidiocesana. Padre Bruno, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é que motivou essa coletiva de imprensa. Bom, o fato mais recente foi a chacina que ocorreu anteontem praticamente e que deixou cinco mortos e não sei quantos feridos no hospital. E essa é mais uma chacina no meio de tantas mortes com arma de fogo que tem características de execução, mesmo não sendo chacina, porque considero chacina com mais de três pessoas e tudo, mas dados preliminares, porque não existem ainda dados oficiais, apontam pelas notícias da imprensa que nos meses de maio e início de junho foram mais de cem execuções aqui na região metropolitana de Belém, inclusive chegando até Castanhal. Ora, uma situação dessa que vem acontecendo há muito tempo, nas últimas décadas, o aumento da violência com arma de fogo no estado do Pará e particularmente em Belém tem tido um acréscimo, um aumento extraordinário. Isso é extraordinário, é a preocupação que nós devemos ter diante dessa situação. Então, já a Comissão Justicipal tem uma relação mais próxima com várias entidades, organismos voltados para a defesa da vida, a defesa dos direitos humanos. achamos por bem reunir todo mundo e fazermos uma coletiva para mostrar para toda a população, através da nossa imprensa, falada, escrita e televisionada, mostrar a enorme preocupação que nós temos. Então, esse foi mais o motivo que levou a essa coletiva. E o mais agravante disso tudo é que mais da metade dessas mortes são de jovens. Praticamente, o extermínio da juventude. Nós estamos pensando, inclusive, junto com outras entidades, da realização de um seminário popular que tenha caráter mais moral, não tenha efeito jurídico, jurisdicional. Lá pelo final do ano, o Tribunal Popular do Extermínio da Juventude. Dados impressionantes, aqui em Belém, nos últimos 10 anos, o aumento de assassinatos com arma de fogo e pessoas na faixa etária de 1 a 19 anos tem aumentado mais de 100%. E desde 1996 até agora, que temos os dados do IBGE, o aumento tem sido de quase 1.000%. E 94, 95% das vítimas são jovens negros, pela tabulação do IBGE, são considerados preto ou pardo, é raça negra, pobres e da periferia. Então, é uma situação extremamente grave, e nós não podemos absolutamente ficar assim, quietos e acuados. Parece que existe quase que um estado paralelo nas nossas periferias. E quem manda nesse estado paralelo, são os chamados carro prata, carro preto, carro vermelho, moto. Não se pode mais estar na soleira da casa, dá uma certa hora todo mundo, mas isto, nós estamos reféns, então, de um estado paralelo. Paralelo de pessoas que se arrogam o direito de decidir quem vive ou quem morre nessas nossas periferias. Atrás dos bandidos, mesmo que seja bandido, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Acho que isso tem que ficar claro para nós. O Papa Francisco, às uma hora da tarde, no mundo todo, estavam sendo convocadas todas as religiões, cristãos, muçulmanos, judeus, a rezarmos pela paz. No próximo domingo também vai ter uma caminhada pela paz. Enfim, tem muitas manifestações. Nós não podemos absolutamente ficar como se nada estivesse acontecendo. Nós precisamos exigir das autoridades públicas que têm responsabilidade, medidas, tanto medidas estruturantes, de prevenção, como também medidas de combate a esse tipo de prática. Porque a grande maioria, quase totalidade, fica na impunidade. É onde nós estamos. Estamos chegando numa sociedade marcada pela barbárie? Não pode ser. Não pode ser. Precisamos gritar com todos os nossos meios. Nós estaremos solicitando uma audiência com o governador do Estado para colocar para ele e sugerir medidas que possam ajudar no combate a essa situação. Ok. Muito obrigada, Padre Bruno, por conversar conosco. Eu que agradeço. Dados do mapa da violência apontam que o Brasil, tem no Brasil mortes por arma de fogo se for comparado com países que vivem em guerra civil, existe uma realidade muito próxima que deve ser modificada. Se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, pode também entrar no nosso site e conferir as nossas reportagens. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, Padre Bruno. E agora vamos falar de meio ambiente. O governo do Acre decretou a criação de uma floresta pública que fica entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, no interior do Acre. A unidade de conservação provisória, a Floresta Estadual do Afluente do Complexo do Seringal, Jurupari, possui mais de 155 mil hectares e foi doada ao Acre pelo governo federal em 2014. Foi publicado no Diário Oficial desta semana. A Floresta Estadual do Afluente do Complexo do Seringal, Jurupari, é dividida em duas partes. A primeira possui 86 mil 582 hectares no município de Feijó. A outra parte tem 68 mil 537 hectares na cidade de Manoel Urbano. E agora uma notícia que vai pesar no bolso do consumidor. A partir de hoje já está valendo o reajuste no preço do gás de cozinha de 13 quilos. O reajuste chega a 7%. A Petrobras aprovou uma nova política de preços para a venda de gás liquefeito de petróleo em botijões para uso residencial com o primeiro reajuste previsto para hoje. A nova fórmula de preços levará a aumento médio nas refinarias de 6,7% este mês. A estimativa do Diese para é que o aumento no preço final do botijão deverá ser de R$ 1,25. Antes do aumento ser anunciado pela Petrobras o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos era de R$ 54,93 com os preços que variam entre R$ 47,00 e R$ 65,00. Oficialmente o último reajuste no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos foi autorizado pela Petrobras no dia 21 de março deste ano em 9,80% em todo o Brasil. Mas outros ajustes foram feitos no preço do produto no período. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém a previsão é de tempo nublado a mínima prevista de 24 graus e a máxima de 33 graus de 33 graus em Castanhal região nordeste do estado a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva a mínima prevista de 22 e a máxima de 31 graus na capital amapaense a previsão é de tempo nublado ao longo do dia a temperatura mínima estimada é de 26 e a máxima de 32 graus E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestão de entrevista ou reportagem para o nosso WhatsApp o número é 23444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade E você acompanha ainda nesta edição o Exército de Altamira participa de Operação Pedro Teixeira Na reportagem sobre tradições juninas vamos conferir as músicas que marcam o período E voltamos com o Nazaré Notícias falando que militares do Exército em Altamira participaram da Operação Pedro Teixeira As instruções ocorreram em uma área de alojamento desocupada dentro do canteiro de Belo Monte Mais de 200 homens das Forças Armadas estiveram envolvidos na operação Para realizar a atividade intitulada Operação Pedro Teixeira o Exército mobilizou mais de 200 militares montou um forte esquema de segurança e instalou uma base de operações no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Belo Monte Uma área de infraestrutura estratégica para o governo e terreno de atuação prioritário dos 51 bis Enquanto o comando se reuniu com a inteligência para articular onde e como a operação seria realizada as tropas recebiam as instruções e se mobilizavam para atuar Com apoio da 23ª Brigada de Marabá a operação foi montada Essa simulação é o fechamento de uma semana de instrução foi a principal ação que nós fizemos nesse sentido e eu julgo que ela foi bastante positiva para avaliar o desempenho da tropa Então eu considero que os objetivos que nós buscávamos no adestramento dos 51 bis foram alcançados durante essa semana A situação é a gente procura colocar o mais próximo possível daquilo que vem acontecendo na conjuntura atual De um lado um protesto violento que acusa as forças armadas de abuso de autoridade Do outro as forças militares que tentam dialogar e pôr um fim à obstrução de uma importante via de acesso Como era de se esperar o protesto fica cada vez mais violento Os militares não tem outra alternativa se não avançar contra os manifestantes Os manifestantes reagem atiram objetos contra os militares e atenham fogo em pneus O clima esquenta e parece sair do controle Guarda alta A situação fica insustentável e o exército precisa agir Eles abrem caminho em meio aos entulhos e deixam a passagem livre para a tropa e o caminhão pipa O fogo não pode se alastrar É preciso conter a situação o quanto antes Com parte da situação controlada os militares aos poucos vão liberando a via e ao avançar obrigam os manifestantes a recuar encurralados Justiça! 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 Enquanto o protesto é contido uma outra tropa cerca os manifestantes e observa quem são as lideranças O momento de contenção do manifesto se aproxima O exercício que todos acabaram de assistir faz parte de um treinamento contínuo das forças de segurança que precisam manter a tropa em prontidão e preparada para situações de descontrole como ocorrida nos últimos dias em Brasília no Distrito Federal onde uma manifestação aparentemente pacífica acabou se tornando um protesto violento que deixou feridos e provocou destruição em prédios públicos O exército foi acionado via decreto presidencial e ocupou as ruas evitando mais destruição e contendo a multidão Todo exercício que nós fazemos a gente põe em prática o que é previsto dentro da doutrina e dentro da simulação viva que é o que nós realizamos agora nós buscamos os óbitos da tropa Então a tropa planejou dentro do previsto e durante a execução nós vamos verificando o que pode ser melhorado Existem os militares que estavam com uma tarja branca no braço eles são os observadores e controladores e avaliadores e esse militar expõe no relatório depois o que a tropa executou que não está de acordo com o previsto pela instituição do Exército Brasileiro ou aquilo que ficou a desejar na execução tática a ação no caso nosso aqui que foi uma ação de controle de distúrbio E uma informação para os que trafegam pela Avenida Almirante Barroso aqui em Belém a pista da avenida no sentido Entroncamento São Brás está reduzida a duas faixas o estreitamento ocorre em aproximadamente 70 metros de extensão apenas no trecho em frente ao prédio da Superintendência Federal de Agricultura no Pará próximo ao complexo viário do Entroncamento o estreitamento das faixas nesse trecho seguirá até o dia 17 de junho prazo necessário para a conclusão das obras nas estações pendentes na avenida E agora vamos falar do saque do FGTS para as pessoas que nasceram entre setembro e novembro o saque do valor foi antecipado para sábado Mayra Leal tem mais informações Marcos a Caixa informou que a antecipação foi feita para não coincidir com o feriado de Corpus Christi que será no próximo dia 15 de junho por isso neste sábado mais de 2 mil agências da Caixa abrirão de forma excepcional de 9 às 15 horas também haverá um horário de atendimento diferenciado no começo da semana que vem de segunda a quarta-feira entre os dias 12 a 14 de junho as agências abrirão duas horas mais cedo para poder atender os trabalhadores que irão fazer o saque do FGTS de acordo com a Caixa essa fase envolve mais de 7,5 milhões de brasileiros Mayra Leal para o Nazaré Notícias mês de junho faz lembrar a devoção aos santos as comidas típicas as festas danças e os trajes da época junina é um período fértil e intenso para a cultura brasileira e durante toda esta semana você acompanha aqui no Nazaré Notícias a série Tradições Juninas com reportagens que destacam as principais devoções os costumes e histórias desta época do ano assista agora a quarta matéria da nossa série que traz a banda de forró das três e meia que mantém viva a tradição do forró pé de serra e que embalam as quadras juninas Eita forró das três e meia Forró chote baião ritmos que embalam a quadra junina e não importa o nome todos significam festa um clima que a gente já vive nesse período basta ouvir a primeira nota e pronto a quadra junina está montada e hoje a festa é aqui no parque da residência com a banda forró das três e meia que está aqui ao meu lado é o Vitor Vela e o Ribes Carneiro eles que compõem essa banda maravilhosa um projeto que começou com o Ribes Carneiro Ribes eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi que começou toda essa brincadeira digamos assim então eu viajei por um tempo pelo Brasil assim pela costa do Brasil aprendendo a tocar sanfona então já faz uns dois anos isso vamos então passei por várias experiências com forró em Minas Gerais no Espírito Santo na Bahia fiquei um tempo em Recife tocando com bandas de lá ainda sou um estudante e quando eu cheguei aqui esse nome já existia eu já usava ele e eu cheguei aqui em Belém meados de novembro reunir essa galera que a gente está fazendo hoje e estamos fazendo forró agora sim fazer esse ritmo manter viva essa tradição é um trabalho que é levado muito a sério levado a sério por profissionais o Vitor Velas está aqui ao meu lado ele que é professor de música também tem que ser assim com certeza resgatar a originalidade identificar as pessoas dentro de sua região as pessoas precisam ter consciência de sua ancestralidade de como é formada a sua sociedade então a música é esse registro que fica marcado anos, décadas, séculos e que é um material que pode ser utilizado a qualquer momento por essas pessoas que muitas vezes não sabem quem são então manter a tradicionalidade a música tradicional é resgatar a origem do povo que muitas vezes desconhece mesmo que as pessoas não conheçam muita história não tem jeito em junho quando a gente ouve a primeira notinha aquela música tradicional é inevitável não pensar no mês de junho é inevitável não pensar em quadras unidas com certeza imaginar que a região nordeste é aqui ao lado e somos completamente influenciados ao longo da história temos regiões do nordeste paraense como Bragança Castanhal que tem essa tradição do forró Pé de Serra da Sanfona da Zabumba já aí construindo criando sobre as influências da música amazônica o shot bragantino entre outros ritmos já originais do nosso estado com certeza é inevitável pensar no mês de junho e não ouvir ao longe o som de uma sanfona de um triângulo da Zabumba a gente na verdade nesse mês de junho a gente acaba representando o povo nordestino em qualquer lugar do Brasil e você não conhecia a sanfona chegou lá com todo o respeito como o Vitor coloca e se dedicou aprendeu teve a humildade de aprender de ir lá de conhecer queria que você para a gente finalizar dissesse assim o que as pessoas precisam saber o que as pessoas precisam ter em mente para manter viva também essa tradição tendo esse respeito tendo esse carinho é difícil o que dizer para as pessoas deve ser uma coisa meio óbvia eu não consigo imaginar um motivo a única coisa que eu posso fazer é tocar para elas e mostrar o quanto é bonito e se isso não convencer elas eu fico sem palavras Manter viva uma tradição é também uma forma de manter viva uma arte o Rodrigo Etnos é artista e abraçou também o desafio de fazer a música nordestina é a primeira vez que você realiza um projeto nessa linha é assim diretamente com o forró com a cultura do forró e com essa formação pé de serra zabumba, triângulo e sanfona é a primeira vez que a gente está realizando aqui e graças ao Riba o Riba que fez uma viagem pelo nordeste se aprimorou na sanfona que é um instrumento que tem poucos tocadores aqui que a gente conhece poucos tocadores aqui em Belém então essa foi uma oportunidade bem ímpar mesmo de estar realizando esse projeto você toca o carimbó e está vendo já essa tradição nordestina também você entende mais essa questão de resistência porque lá também existe a casa na verdade existe justamente para manter a tradição do carimbó exatamente o forró também o forró pé de serra também é uma resistência uma cultura de resistência e assim as pessoas às vezes tem esse pensamento de nossa cultura é o carimbó e tudo mais esquecem que o nordestino foi importantíssimo para a formação da cultura paraense influenciaram muito na nossa cultura então assim para a gente foi muito bacana e a gente sente muito em casa fazendo isso também a gente toca carimbó também todos nós tocamos carimbó mas a gente sente bem a vontade fazendo um forrózinho aqui para a galera segura 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 e a série completa sobre as tradições juninas você acompanha no canal da Fundação Nazaré no Youtube e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti